Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos para a Barra, um ótimo apartamento aqui na Barra da Tijuca, mais precisamente no Parque das Rosas. É um apartamento de dois quartos, uma suíte, banheiro social e uma ótima vista. Vista totalmente aberta, distância excelente. Vistão para o mar, como você pode ver. Uma vista muito agradável para a lateral. Você vê ainda um pedaço do Parque das Rosas. É um apartamento com uma ótima planta. São dois quartos, com uma planta muito bem dividida. Uma cozinha toda planejada, sala em dois ambientes. Um apartamento que está em bom estado de conservação. Está em excelente estado de conservação, na verdade. Cozinha toda planejada, repleta de armários, área de serviço. Apartamento super claro e arejado. Banheiros reformados, eu já vou mostrar para vocês. Olha só os armários. Realmente muito bom o apartamento. Uma excelente localização, prédio com total infraestrutura. Agora a gente vai para o primeiro banheiro. Você pode ver que o banheiro foi todo reformado. Bancada nova, blindex. Agora a gente vai para o primeiro quarto. Um quarto dá para a varanda e o outro tem uma janela com vista para frente. Então esse é o primeiro quarto com armários. Esse aqui dá para a varanda. Voltando aqui para a Bela Vista. É um varandão. Fica aqui na Prefeito Dulcídio Cardoso esse apartamento. Suíte, banheiro também reformado. Armários. Para quem procura apartamento de dois quartos, suíte e um prédio com total infraestrutura, esse é o imóvel. Excelente valor num prédio super familiar com total infraestrutura. Piscina, sauna, churrasqueira, play, salão de festas, brinquedoteca. Pessoal, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Ative também o sininho para as notificações. Para maiores informações, mande uma mensagem.